Olá meus amigos, está começando mais uma aula do nosso curso intermediário de treino esportivo gratuito. Hoje nós vamos falar das condições das equipes, das principais nomenclaturas que a gente utiliza para definir as equipes. E claro, como é que a gente chega nessa definição? Por meio das odds e por meio do senso comum. Então se você não sabe fazer isso, fica aí que eu já te conto. Bom, antes de tudo, se você não é inscrito lá no meu canal do Telegram, clica aqui embaixo no primeiro link para você acompanhar as minhas visões de jogo, a minha visão de trabalho, as minhas perspectivas de trabalho e os novos conteúdos que eu vou lançando aqui do canal. Vamos lá! Nessa aula nós vamos falar de condições das equipes, eu vou te mostrar como é que a gente chega numa nomenclatura de equipe, como é que eu defino ali as principais odds do super favorito, favorito, não favorito, zebra, jogo, aparelho. Eu vou te mostrar as faixas de odds que eu utilizo e claro, como é que a gente utiliza também o senso comum para definir isso e o que isso pode te ajudar lá na frente quando a gente começar a falar de trabalho, de peso do dinheiro, de principais movimentações, enfim, do estudo do preço em si, beleza? É uma aula um pouco mais tranquila, vai ser bem básica, porém é para a gente dar um fôlego para começar a questão mais avançada, beleza? Então vamos lá, temos aqui o nosso querido slide feito com muito carinho para vocês, vou começar aqui falando do super favorito, como é que eu chego numa odd de super favorito. Lembrando, antes de começar, antes que vocês me joguem pedra, essas definições aqui são odds que eu utilizo, tá? Se você for um pouco mais criterioso, você pode utilizar as suas odds logicamente, não há problema nenhum, não vai fazer diferença no seu trade se é uma odd ou outra, mas é para você conseguir entender os próximos passos, os próximos conteúdos que vêm por aí, principalmente as questões de movimentação, os tipos de movimentação, os intervalos de odds e claro, o tal do peso do dinheiro, beleza? Então eu vou separar da seguinte maneira aqui, eu vou sempre colocar as equipes super favorita e favorita em casa e fora de casa para te mostrar que tem uma pequena diferença, tá? Então vamos lá, para mim, em casa, deixa eu colocar aqui de preto e fora de casa, para mim, em casa, um super favorito, ele vai, vou sempre colocar de baixo para cima, um termômetro entre 1,01 até 1,40, você pode colocar até 1,39 para ficar mais tranquilo, tá? E fora de casa, para mim, logicamente, está de 1,01, às vezes acontece até 1,50 ou 1,49, vou botar 1,50, tá? E aqui eu vou colocar uma espécie de termômetro. Logicamente, quanto mais baixo um super favorito em casa, mais super favorito ele é, mais forte é a sua equipe, mais forte é o estilo de jogo, mais forte ele vem jogando, mais forte é o peso da camisa, enfim, tá? É o seu super favorito, é o seu favoritismo. Lembrando que essas odds são definidas pelas casas de apostas, no próximo vídeo você já vai entender isso, ok? Para cima, ali próximo de 1,39, a gente ainda tem um super favorito, porém, para cima disso, 1,40 ou 1,45, eu já considero dentro de casa uma equipe favorita, bem favorita, mas não super favorita, tá? Vai fazer mais diferença nas movimentações do que propriamente na nomenclatura, tá? Fora de casa, por que eu considero 1,50 ainda uma equipe super favorita? Porque eu uso uma regra de cruzamento, por exemplo, vamos colocar aqui um Valencia contra um Barcelona. Um Valencia dentro de casa contra um Barcelona fora de casa, se você encontra o Barcelona 1,45, eu ainda posso chamar o Barcelona de super favorito, mesmo ele não estando nessa faixa de 1,01 e 1,39. Ele tá fora de casa, ele tá 1,45, mas eu continuo definindo essa equipe como super favorito, porque se eu fizer o cruzamento, se eu catar o Barcelona e colocar ele no Camp Nou, ele vai estar ali com uma odd de 1,20, 1,25. Então, pra mim, ele continua sendo super favorito. Então, pra você ter uma odd abaixo de 1,50 fora de casa, você tem que ser uma equipe muito boa, você tem que estar com um elenco muito bom, e aí você faz o teste do cruzamento. Se você colocar essa equipe dentro de casa, ele vai estar abaixo de 1,39? Sim, então pra mim ele é uma equipe super favorita. Beleza? Só vou dar a faixa de odd pra vocês por enquanto, pra gente conseguir fazer um conteúdo tranquilo. Próximo é o favorito. Muda alguma coisa dentro e fora de casa? Muito pouco, mas vamos lá. Favorito em casa e favorito fora de casa. Em casa, eu costumo definir um favorito da seguinte maneira. Acima de 1,40, logicamente, pra ser justo, até mais ou menos 2,20. E fora de casa, pra mim, acima de 1,50 até 2,20 também. Já vou te explicar qual é o motivo disso. Lembrando que, se a gente for usar o critério aqui do termômetro, quanto mais próximo de 1,40 dentro de casa, mais favorito ele é. E quanto mais pra cima, mais próximo de 2,20, menos favorito ele é. Mas ele continua sendo favorito. O não favorito, pra mim, vai entre a odd 4 até 7, 7,5 no máximo. Então tem gente que gosta de definir até 8, 9, 10. Pra mim, vai de 4 a 7,5 os não favoritos. Beleza? Depois disso, temos as equipes parelhas. O jogo parelho é mais ou menos o seguinte. Fica muito fácil. O jogo parelho é um jogo entre um time que não é favorito e não é não favorito. Então é mais ou menos o seguinte. O jogo parelho está acima de 2,20 até 3,98. Mais ou menos. Ah, Teo, mas 2,30 ainda existe um favoritismo? Existe. Mas pelo senso comum que a gente vai ver, a gente já consegue traçar como um jogo parelho. Beleza? Então é um jogo o quê? Pegado, um jogo pau a pau, um jogo truncado, um jogo equivalente, de equipes que se equivalem. Eu não sei como é que você costuma chamar. Eu costumo dar o nome de jogo parelho. Beleza? E, para fechar, nós temos a zebra. Zebra é tudo que está acima de um não favorito. Então, acima de 8, 9, 10, 11, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000. Geralmente, quando nós temos um super favorito jogando, nós temos também uma zebra jogando. Porque um super favorito, para ele ser super favorito, ele tem que estar jogando provavelmente com uma zebra. A equipe favorita, geralmente, ela joga ou com um não favorito, ou contra uma zebra, dependendo da saúde do favorito que estiver muito baixa. O jogo parelho, a gente sabe que são jogos de equipes que se equivalem. A zebra, mesma coisa, joga com uma equipe ou muito favorita, ou com o super favorito. Para finalizar, vamos fazer uma espécie de teste, de passar limpo tudo o que a gente falou aqui agora. Sempre levando em consideração o senso comum, que é a minha opinião, a sua opinião e da comunidade. E as odds de referência, que são definidas pelos oddmakers. Os oddmakers, a gente vai falar muito disso no próximo vídeo. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, Barcelona a 1,22 contra o Leganês a 17. Se a gente levar em consideração o que a gente discutiu, o Barcelona é um super favorito. E o Leganês é uma zebra. E aí vai um super favorito e uma zebra, não só pelas odds, mas também pelo senso comum. Porque se eu te perguntar quem é o super favorito nesse jogo, você vai falar que é o Barcelona. Ou se eu te perguntar qual é o critério do Barcelona, qual é a nomenclatura do Barcelona, você vai falar que é um super favorito, porque é um time muito bom jogando contra uma equipe pequena da Espanha. Então, nesse caso, nós temos o Barcelona sendo o super favorito, tanto pelo senso comum, quanto pelas odds. A mesma coisa é o Leganês, ele é uma zebra, tanto pelo senso comum, quanto pelas odds. O clássico de Madrid, entre Real Madrid e Atlético de Madrid, se a gente levar em consideração as odds, o Real Madrid é um favorito, porque está ali entre 1,40 e 2,20, jogando em casa. E o Atlético de Madrid é um não favorito, porque está entre 4 e 7,5, 7,8, alguma coisa assim. Se eu te perguntar quem é o favorito nesse jogo, você também vai me afirmar que é o Real Madrid. Então, nós temos o Real Madrid sendo o favorito, tanto pelo senso comum, quanto pelas odds. E o Atlético de Madrid sendo um não favorito, tanto pelo senso comum, quanto pelas odds. Juventus e Barcelona. Vamos supor ali um confronto de Liga dos Campeões. Juventus está 2,72, Barcelona está 2,90. Nesse caso, se eu perguntar para você quem é o favorito, você não vai saber me dizer. Alguém vai me dizer, ah, é o Barcelona por conta do Messi, é a Juventus por conta do Cristiano Ronaldo. Não dá para cravar. Então, a gente tem o seguinte, a odds da Juventus é até mais baixa do que a do Barcelona, porém, no senso comum, nós temos o quê? Nós temos um jogo parelho. Então, se a gente for falar de favorito e não favorito pelas odds, a gente até pode falar, ó, Juventus é favorita porque tem uma odd um pouquinho mais baixa, né? A casa está dando um pouquinho de favoritismo para Juventus, porém, no senso comum, indica um jogo parelho. É a mesma coisa o Barcelona. Ele é um não favorito pelas odds ali, não tem nada a ver com o slide passado. Ah, o não favorito é de 4 até 7,5. Beleza, estou só falando assim. Quem que a casa definiu como não favorito? No caso aqui foi o Barcelona. Porém, no senso comum, a gente tem um indicativo de jogo parelho. Beleza? Então é isso. Nós temos aqui os nossos, as nossas nomenclaturas, né? Nós temos aqui um super favorito, um favorito, um não favorito, um jogo parelho e uma zebra. Isso, lembrando, não é que vai ajudar vocês saber esses nomes ou saber essas faixas de odds, não vai ajudar vocês a ganhar mais dinheiro ou ganhar menos dinheiro. É que a partir desse momento, os conteúdos vão ficar mais rápidos e mais técnicos. Então eu vou falar, ó, ódio do super favorito, ódio do não favorito. Esse é um jogo parelho. Então é importante você saber essa nomenclatura para a gente conseguir tocar o barco. Beleza? Então, lembrando que essas odds que eu falei aqui para você são critérios meus. Você pode ser mais criterioso e mudar isso de alguma forma sua. Beleza? Pessoal, quem não é cadastrado no meu Telegram, o link vai estar aqui embaixo. Você pode passar, se você está vendo isso no blog, você pode clicar lá no botão lá embaixo para o próximo aula, para você ir para a próxima aula ou voltar para a próxima, para você estudar. E muito em breve, aqui embaixo no blog vai ter o texto de referência dessa aula. Então, para você que gosta de estudar na parte de texto, você vai conseguir encontrar aqui. O slide dessa aula também vai estar disponível para você baixar lá no blog. Se você está vendo pelo YouTube, corre lá no blog e deixe o seu comentário. Se você está vendo pelo YouTube, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Um grande abraço e até a próxima aula.